Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Notícia urgente, alerta no mundo. O presidente Lula convocou auxiliares para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para discutir uma reação do Brasil à tentativa de golpe militar na Bolívia. Eu quero informações. Eu pedi para o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores ligar para a Bolívia, ligar para o presidente boliviano, ligar para o embaixador brasileiro para a gente ter certeza, para ter uma posição. Mas como eu sou amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo, disse o chefe do Planalto. E você, o que acha? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Triste notícia na TV. Morreu Bill Cobbs, ator de guarda-costas aos 90 anos de idade. O ator, de acordo com informações, morreu em sua casa nos Estados Unidos. A causa da morte nem o local do velório não foi informado para a imprensa até o fechamento desta nota. Nós lamentamos profundamente o falecimento do ator Bill Cobbs. Notícia. Às pressas, o jornalista Renato Lombardi, do Balanço Geral da Record TV, tem o estado de saúde atualizado para a imprensa. Renato Lombardi ficou ferido após desviar de um carro que avançou sobre a faixa de pedestre. Agora há pouco foi informada uma boa notícia. Renato Lombardi, após UTI, foi transferido para um quarto no Moriã, na zona sul de São Paulo, onde continua em recuperação. Felizmente, não foi necessário realizar cirurgia. Os exames realizados não indicaram complicações graves e ele segue sem previsão de alta médica. Nós desejamos melhoras para o jornalista Renato Lombardi. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.